Amanhece Um pouco, um pouco de alegria A frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração Coração que bate quatro por quatro Sem lógica e sem, e sem nenhuma razão Um bom dia, sol Um bom dia, dia Olha a fonte, olha os montes, horizontes, olha a luz que enxorra alegria A lua se oferece ao dia E eu, eu guardo cada pedacinho de mim pra mim mesmo Rindo, louco Louco, mas louco Louco de euforia Ah, bom dia, sol Eu e o coração Companheiros de absurdos No noturno, no soturno No entanto Entretanto Bom dia, sol 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 Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco de alegria A frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração 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 que bate Quatro por quatro Sem lógica Sem lógica Sem lógica e sem nenhuma razão Ah, bom dia, sol Bom dia, bom dia, bom dia Eu e o coração Companheiros de absurdos No noturno, no soturno No entanto, entretanto Meu Deus E o sorriso de mudar fairy Bom dia, sol 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 Obrigado.